TV Cabral, o seu canal de história no YouTube. Vamos dar prosseguimento à República Brasileira, a fase conhecida como República Populista, que vai de 1946 a 1964. A República Populista, ela nasce a partir do fim do Estado Novo, Getúlio Vargas, o fim da chamada Era Vargas, então Getúlio, ele, porque o que é que inicia também no contexto da nação, é o fim da Segunda Guerra Mundial, é o contexto conhecido como Guerra Fria, e Getúlio tenta manter a sua poder de poder continuista, mas Getúlio é impedido pelo general Eurio Gaspar Dutra, e logo em seguida há um processo de eleições democráticas no Brasil, e Eurio Gaspar Dutra inaugura essa fase da República, dessa fase democrática no país. Dutra é marcado por quê? Por que características? O Plano Salte, é um elemento importante aí, o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, ele caça, o resiste do Partido Comunista Brasileiro, um partido muito forte nesse contexto aí, vários deputados, senadores foram caçados, o que se destaca é o senador Luiz Carlos Prestes, ele é caçado nessa fase desse time aí, a elaboração de uma nova Constituição, e Dutra inclina-se para um governo mais conservador, aliado à política do nosso estado-estadonense, nesse processo de Guerra Fria aí, que é o Plano Salte também, saúde, alimentação, transporte e energia, é o que marca o governo de Dutra. Logo em seguida, vem o segundo governo de Getúlio Vargas, nesse contexto aí, Vargas volta à presidência, agora pelo voto popular. Existe um sentimento de Vargas, porque o padre era Vargas, a sua política de concessões a leis trabalhistas, CLT, torna Getúlio Vargas uma figura altamente popular, o querenismo, então Getúlio volta ao poder, agora de forma democrática, agora dos anos 50. Nesse sentido aí, se estabelece e mantém a política de Getúlio baseada em três fases, em três elementos importantes da sua política nacionalizante e estatizante e interventora. Getúlio era inclinado contra a participação do capital internacional. Ele afirmava que o Brasil tem que ter o capital independente contra a participação do capital internacional, que o Estado devia ser o motor, o percursor de toda a política nacional, sem a participação do capital privado. Getúlio vai sofrer uma forte oposição dos setores empresariais, do exército brasileiro, então de um partido chamado UDN, onde é um democrático nacional, que tinha um personagem famosíssimo, que era Carlos Lacerda. Então o Carlos Lacerda vai acusar Getúlio de ser um governo corrupto e vai ficar tendo a tentativa constante do seu governo de sua renúncia do seu governo. Mas dentro dessa política estatizante, que o Estado deve ter vindo na economia, ele funda, cria uma estatal brasileira, que é a Petrobras. O Brasil não tinha uma empresa de monopólio na época, de prospecção do petróleo, então ele funda a Petrobras, que é uma empresa de capital misto na época. É um fato importante aí. Mas é nesse governo também, pela pressão dos setores conservadores, de Getúlio, há um crime, chamado crime da rua Torneleiros, Torneleiros, no Rio de Janeiro, que há um suposto atentado do pessoal principal opositor que era o Carlos Lacerda. Então, o Carlos Lacerda sofreu atentado. Nesse atentado, o Major Rubens vai de Aronáutica, é morto, que é o segurança pessoal de Carlos Lacerda, que é da UDN. E nessa, algumas pessoas dizem que é nessa conspiração que vai, na verdade, causar a crise do governo de Getúlio Vargas, há um envolvimento do Gregório Fortunato, que era o líder, o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. A partir dessa pressão aí, começa a se organizar uma pressão dos setores empresariais pró-capitata nacional, os militares, para que Getúlio renuncie à presidência da República. E Getúlio afirmava prefere o sair morto do que renuncie. Então, aí o famoso suicídio de Getúlio Vargas. Ele difere um tiro no próprio peito e encerra o governo dele aí. Esse suicídio de Getúlio criou uma ação divina nacional. Então, Getúlio, há algumas análises que dizem que Getúlio, ele, 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 atrasou o golpe dos setores ligados ao capital nacional, que não, que, que não permitia a sua política nacionalista intervenção do Estado na economia, que é só uma grande discussão hoje. Há setores que defendem a privatização, o Estado do Mimpa, essa discussão se deu a partir do governo de Getúlio Vargas. Desculpe, é o governo de Juscelino Kubitschek, que vai de 1956 a 1961. No sentido de resumir a República Populista, o que é que marca Juscelino Kubitschek? o tal do desenvolvimentismo, 50 anos e 5. É o que marca o governo de Juscelino Kubitschek. O que é que marca o governo de Juscelino Kubitschek? Ele vai estimular no Brasil abrir estradas, o Brasil não tinha BRs, tem isso interessante, agora, com essa abertura de BR, ele contempla o setor automobilístico multinacional. vão vir no Brasil a General Motors, a Ford, a Volkswagen, a Aleman, então essas empresas vão vir no Brasil. E Juscelino Kubitschek, ele opta pelo modal, ou modelo, desse modelo ferroviário, ele opta pelo modelo automotivo, rodoviário. e o problema hoje na questão dos transportes é por esse modelo que foi criado por JK. O problema de JK era 50 anos e 5, o tal do desenvolvimentismo. Ele estimula a indústria de consumo e bem de consumo no país. E outro feito importante que vai marcar o governo dele é a construção de Brasília, no Planalto Central do Brasil, uma obra de uma grande invecadura, Oscar Nehmaia, Lúcio Costa. Mas ao mesmo tempo que JK desenvolve, o país vai entrar numa inflação terrível, numa roça complicadíssima para o país. E dentro desse sentido aí, quem vai assumir o governo depois, o segundo governo no período chamado Pópolis no Brasil é Jânio Quadros. Jânio Quadros, que também foi apoiado pela UDN, com coligação com os partidos, Jânio Quadros, ele acende o país com a questão da moralização política contra a corrupção, a campanha do Varre, Varre, Vassourinha, mas ele pega um país completamente endividado e ele não consegue tirar essa dívida pelo déficit, como ele chama assim popularmente, pelo rumo econômico que Brasília criou. O dinheiro foi muito despendioso para construir no plano central uma capital que é Brasília. Porque eles sabem muito bem que a capital era do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a capital do Império e a capital da República, o tal do Brasil do Catete. Muda-se, uma questão estratégica, muda-se, porque hoje é a capital do Brasil no Distrito Federal atualmente. Então, e na verdade, Jânio Quadros se tornou uma figura meio folclórica. Nesse sentido aí, ele fala que foram as forças ocultas que renunciaram, houve uma pressão dos setores militares. Quando ele viu que não tinha saída para, por exemplo, para provocar a elite e para provocar os setores do exército na época, as suas armadas, ele condecore em plena Guerra Fria o líder da Revolução Cubana é Néstor Che Guevara, com a ordem do Rio de Janeiro do Sul. Então, a pressão vai ser tão grande sobre Jânio Quadros, nessa política de moralização, de corrupção, que ele renuncia. Ele vai ficar só apenas seis meses no poder. então, é a primeira renúncia aí. Em seguida, abre-se uma crise política terrível, que é o vice dele. O vice de Jânio Quadros era João Goulart. João Goulart era o continuador da política trabalhista, nacionalista, interventora do Estado na Economia de Jatilová, que era João Goulart. Então, houve uma pressão dos setores conservadores, militares, empresariais, para não dar posse ao Jânio, porque acusavam o Jânio de comunista e Jânio era de uma linha nacionalista. Jânio era o seguidor das ideias de Getúlio Vargas. Então, tentam-se fazer um golpe, abrir uma perspectiva, e o Brasil se transforma em um regime parlamentarista, no sentido de tirar o poder do presidente. E o primeiro-ministro, seria o presidente, ele seria o primeiro-ministro, e o presidente foi o que? Tancredo Neves, a figura chama Tancredo Neves, ele aparece no sentido de tentar resolver essa crise e dar um posse a João Goulart. Depois, há um processo plebiscitário e o Brasil volta a ser uma república. É no governo de João Goulart que acusam ele, porque tinha uma visão nacionalizante, achava que o Estado defendia a reforma agrária, ele avançava em alguns aspectos, o programa de reforma de base, e é aí que estoura, que inicia um processo de manifestações contrárias, setores conservadores, a burguesia, a marcha da fome lindeu pela pátria, pela liberdade, então há pressão e há um golpe militar. Então, o 64 encerra o regime populista, encerra a fase democrática do Brasil, porque o Brasil entra no regime militar, que é o regime civil militar de 64 a 86, então o Brasil vai entrar no processo ditatorial, para a posição de Getúlio, as posições nacionalistas de Vargas, acusando de comunista, e eles dão um golpe sobre o governo de João Goulart. TV Cabral, seu canal de história, a fase os governos populistas no Brasil. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri